E eu já tô aqui, ó, no campo. Depois eu não quero ser a Maria Chuteira, né? Atrás do Antônio, olha. Quando o Antônio vai nesse mundão, nesse deserto. Que grande, né, gente? Esse campo, olha. Que da hora. Não é grande? E hoje o céu tá assim. Lindo e maravilhoso. Só que pra chover. Tá vendo? Já tem chuva lá na serra. O Gênios veio trazer a gente e voltou pra o Vale do Sossego. Foi pra o Vale do Sossego. E olha lá onde o Antônio vai. A gente tá esperando o pessoal chegar. Porque não chegou ninguém, nem de um time. Quer dizer, alguns, né? Também não. Vamos exagerar. Ainda não chegaram. Aí a gente já veio ficar aqui. Que aí o Antônio já fica se concentrando. Espero que não chova tão forte. Porque é que eu não conheço muita gente, não. Mas acho que eu acho um amparo, né, gente? Acho que eu acho um amparo. Se a chuva engrossar. Eu acho, né? Olha lá onde o Tetê tá. É jogador cara de vó pessoal. Que já tá mais alto do que vovó. E se vocês olharem nos vídeos, tem ele bem pequenininho. Em tudo quanto era lugar. Ah, eu só andava... Meu companheiro de toda a vida é ele. Meu companheiro. Ali é o Gegê. Marcando o campo. E algumas crianças ansiosas que nem eu e o Antônio. Olha. Já chegaram também. E hoje tá muito gostoso. Se não chover forte, tá um clima maravilhoso pra jogar. Porque daí não esquenta demais da conta, né? Porque correr no sol não é bolinho não, gente. E é isso. Eu vou dar uma pausa quando chegar mais jogadores. Quando começar o jogo eu mostro pra vocês. É um mundaréu, gente. Olha esse campo. Olha. Perde vista, né? Olha. Olha. E continua aqui a gente esperando, viu? E os meninos falando. Aqui a gente tá nos compras. Só tem eu e o Antônio do outro time. É uma prosa. É uma prosa sacudida. Aqui, gente. É debaixo dessa cabaninha que a gente correu. E tá chegando mais. Aí, chegou mais. Aquele lá que eu falei. Dodô parece que é. Dodô, sei lá. É o treinador dos meninos. De outros. O de Antônio, né? John. Como é o nome do teu treinador, vó? Eu sempre erro. É. Estamos aqui. Estamos aguardando. E a chuva tá... Olha como tá na serra, gente. Já tá chegando aqui. Aqui tem um sereninho. Parecendo a garoa de São Paulo. E aí, será tudo assim. E os meninos estavam ali no maior papo. Sobre os carrinhos que vai dar. Vai botar não sei o que lá. Vai comer o fígado dos outros. Do outro time. Só eu e o Antônio do outro time estávamos. Aí, o TT já correu. Só tá ele. O TT foi pro outro lado. Aí, o TT vai. É porque o povo de TT ainda vai chegar, pessoal. TT não subiu pro carecão pra descer com o treinador dele. Daí estamos a cá. E parece que vai engrossar essa chuva, hein? Continua as arrumações, ó. As arrumações. Pra ver a língua. Ali o Gegê. Vai botar a mesinha dos meninos. Ficar marcando alguma coisa. E o TT tá ali. Olha, gente. Como é engraçado, olha. Parecendo que a nuvem vai baixando, né? E não deixa de ser, de certa forma. Quando tá chovendo. Quase em cima da serra. Gente, que da hora. Ai, eu gosto de tudo, né? Do sol, da chuva. Eu gosto do relâmpago. Também acho bonito. Mas morro de medo. Quando eu era pequena, que eu não entendia. Que eu não sabia que fazia mal. Eu olhava. Eu achava que chega a partir o céu. Eu achava lindo ficar olhando. Quando eu descobri. Que matava. Que não sei o quê. Daí eu fiquei com medo. Mas até eu não entender que ele fazia mal. Eu gostava de ficar olhando cada relâmpago que dava. Aqueles que chega a risca o céu. Então. Sou admiradora, né? De tudo. Da natureza. E é do esporte também, né? Vocês estão percebendo. De hoje não, viu? Meu marido também jogava. Ainda que... A gente ainda teve uns... Uns contratempos. Por causa que... Tinha jogo que ele não podia me levar, né? No início. Eu queria estar em todos. E tinha uns que não dava pra levar. Mas eu queria. E eu não entendia. Por que que não levava? Olha lá os garotos lá. Tudo falando que vai dar um carrinho. Que vai dar uma bicuda. Que vai fazer não sei o quê. Antônio disse. Não. Aqui não é o meu lugar. Ai, ai. Gente, olha a nuvem. Olha essa nuvem. Gente. Ah, gente. Só pra lembrar. Hoje é... São 6 de maio de 2023. Né? Ontem 5 e eu dizendo que era 15, né? Será que variou? Tava variada ontem. Esqueci completamente. Tô de férias. Não passei uma semana de férias. E dizendo que já era o dia 15. Que tal? Meu Deus. Uma casinha ali solitária. Algumas ali. Outras aqui. Ui. E sim, bora. A cabaninha. Quando a gente tava sentado. Com medo da chuva. Olha o sol querendo aparecer, pessoal. Desse lado, né? Porque ali, ó. Olha como tá escuro. Escuro. Assim. Olha o jogador, gente. Descendo. Olha a hora. A gente chega sete e pouco. É Maciel. Maciel das cocadas. Arroba Maciel. É Maciel. Aí sim. E os meninos demorou, viu? Chegou agora. A gente chegou sete e pouco aqui. E os do time de TT só chegou agora. Esse é o do time de vocês? Ah, não. Esse é o do time de semana. Esse é o do time de semana. São menores esses. Tô dando a notícia errada. Agora chegaram. Até que é enfim, gente. Que legal. É o do time de semana. É o do time de semana. Não é? Ai, toda hora eu faço um vídeo. Ah, bem. Olha o outro carro lá. Olha o carro lá. Olha o carro lá. Lá vem mais. Acho que agora é. Não é possível que eu... Eu vou ficar o dia todo aqui filmando e não acho o time de Antony. Acho que esse é agora, né? Veio um pouco lá, um pouco no outro, no branco. Que legal. Mas também, gente, a gente só estourou mais de uma hora aqui. Viu? Porque a gente vem cedo demais. A gente não foi onde eles se reúnem, que é lá no Carecão. Olha a turminha reunida. Muito legal, né? Aí eu vou guardar, né? Pra eu filmar. Vou parar um pouquinho pra eu filmar. A hora da... A hora das emoções, né? Claro. Olha aí o treinador do Antony. Esse do cabelo... Loiro. Eita, meu Deus. Brinca. Mentira. Mentirou. Que piada o senhor Suterra ele pediu. Mentirou. A CIDADE NO BRASIL 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 Bate, bate! 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 Bata! Fica! Bate! 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 Tá vendo que dá? A jogada saiu? Tem mais calma! É, Eduardo! Passou! Vai é nóis! Vai é nóis! Vai é nóis! Já ouviu? Arrasta ele pra aí! Arrasta ele! Toma a dor! Sobe nessa bola, Junho! E agora? Vai! 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 Vem por aí! Vai! 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 Pai, Juan! Pai, Juan! Ei, vocês seguram a bola aí A bola só põe de campo quando tiver A bola só põe de campo quando tiver Vai sair, vai sair, vai sair Vai sair, bora Vai sair, bora Opa Ei, corinca Vai sobrar aí Vai sobrar aí A bola vai sobrar E aí Mai Mai Aí Aplausos 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 Obrigado.